Quem vai começar com o criatório no P.O. já vai começar bem na frente, porque com certeza os animais de seu estilo são bem avaliados até na Embrapa e Geneplus, como também tem o ultrassom de carcaça, entendeu, excepcional. Tanto que nos animais que vão ao leilão, tem animal com marmoreio bom, entendeu, o ultrassom de carcaça no AOL também muito bom e EGS também um ponto bom disso daí. O critério aqui é que cada ano vem aumentando mais, entendeu, a vaca ela tem que dar leite e ela tem que ter um equilíbrio muito bom de ultrassom de carcaça, senão ela não fica dentro do plantel. Com isso daí, o seu estilo chegou já num volume bom de matriz na fazenda. Foi quando ele decidiu começar a fazer o leilão, entendeu, e estar dispondo de genética boa do plantel dele, que tem mais de 30 anos de seleção. Convidar aí os clientes e amigos nossos para adquirir aí nossas matrizes, dia 28 de setembro, às 19h, no horário Mato Grosso, 20h, horário de Brasília. Mato Grosso.